Depois que me convidaram, eu pensei de fazer uma apresentação, a gente tem várias, o Cristiano aqui, o Hélvio, a gente se conhece já faz tempo e trabalhamos nessa área de eletrônica orgânica, só que normalmente o que a gente fez durante esse ano foram mais trabalhos sobre emissores de luz, diodos emissores de luz, o tabuleiro, mas recentemente a gente começou a investigar também transistores orgânicos, emissores de luz, e aí eu pensei de fazer essa apresentação um pouquinho até para começar a falar um pouquinho sobre isso, porque é um assunto não tão velho, é recente, e a gente precisa ainda investigar muito sobre essa área. A minha atuação, como eu falei, na área da PUC do Rio, até alguns anos atrás eu fazia parte também de um grupo que trabalhava no Inmetro, a nível de meteorologia, de dispositivos orgânicos, mas agora sou mais concentrado na universidade, lá na PUC. Aliás, a propósito, falando sempre com a Natália, em cada lugar que eu vou, eu devo sempre tirar essa famosa lenda urbana, na PUC, pós-graduação é gratuita, eu falei para ela, porque o pessoal sempre fala, ah, na PUC o pessoal paga, não paga nada, não, a pós-graduação é gratuita. Então, principalmente, o nosso laboratório trabalha com materiais orgânicos, então, são moléculas à base de carbono. Eu aqui coloquei duas classes de materiais, uma que são polímeros e outra que são pequenas moléculas. Simplesmente para lembrar que na área de eletrônica orgânica existem essas duas grandes classes de materiais, sempre baseados em carbonos, e que tem a característica de ter ligações conjugadas alternadas. Então, então, tem ligações duplas, é simples, duplas, é simples, isso é chamado de conjugada, polímero ou molécula conjugada. Então, isso faz com que esses materiais possuam características de semicondutores. Então, vocês que já devem ter visto semicondutores tradicionais, tipo silício, germânio e outros materiais desse tipo, sabem que as características desses materiais é entre a parte de condução e isolantes. Aqui está escrito a química do Lego porque, diferentemente dos materiais tradicionais, como semicondutores convencionais, visto que a gente está falando de moléculas, é muito mais simples em termos de síntese, de fabricação de dispositivos, você combinar as características das várias moléculas e, portanto, desenvolver dispositivos que possam assumir as características de diodos, transistores, células fotovoltaicas e assim por diante. Isso dá uma ideia da química do Lego porque você, assemblando e colocando as moléculas de uma certa maneira, consegue realizar esse dispositivo de uma forma, vamos chamar assim, um pouco mais simples que a eletrônica convencional. Por que eles funcionam assim? Você entra muito em detalhes essas moléculas? Essas moléculas têm a característica de ter a ligação sigma, que é a ligação forte entre esses dois átomos. Aqui é uma ligação pi, que é a ligação, vamos chamar assim, fraca e que está praticamente distribuída ao longo de toda a estrutura molecular. Então, esta ligação aqui, faz com que exista a possibilidade para as cargas de se locomover, de se mover ao longo da cadeia molecular, tanto de pequenas moléculas que de bolígonos. E uma outra coisa interessante é que quando você analisa esses sólidos moleculares ou sólidos poliméricos, ou seja, uma vez que você tenha uma estrutura já formada com esses átomos e materiais, você chega a ter uma estrutura de bandas parecidas àquela de um sólido convencional. Então, vai ter sempre uma banda de valência e uma banda de condução. Só que no caso da química, o pessoal chama de homo, que é a banda de valência aqui, e o rumo, que é a banda de condução. Olhando esses orbitais, pi e epistrela, que seriam exatamente os orbitais ligantes e anteligantes das nossas ligações aqui. O orbital homo, que seria o orbital de maior energia ocupada, ele é ocupado, então, praticamente tem todos os nossos elétrons aqui. O lumo seria o primeiro orbital mais baixo de energia, desocupado. Então, quando você tem uma transição do homo ao lumo, praticamente você faz a mesma coisa que acontece num sólido tradicional, em Silício, em Germânia, etc. Você pode excitar, antigamente, eletricamente, de outra forma, uma transição daqui pra cá, daqui pra cá, desculpa, e você excita o seu material, e esse material depois faz outras coisas, tipo, devolve essa energia sob forma de luz, ou não, ou fazendo outras coisas. Então, isso é praticamente um esquema muito parecido àquilo que a gente já conhece em eletrônica tradicional. Aqui tem alguns exemplos de polímeros, né, que são famosos na história da eletrônica orgânica. O poliacetileno foi o primeiro encontrado, que deu origem a toda essa parte de eletrônica orgânica, por caso, diz a lenda que isso aqui foi casual, porque o poliacetileno sozinho, não é um bom semicondutor orgânico, mas dopado, ele começa a ser um bom semicondutor orgânico. Mas é assim pra diante. Então, aqui tem vários exemplos. Pode ir? Isso. Como eu falei, na eletrônica orgânica você pode construir e fabricar diversos dispositivos. O mais interessante aqui, é claro que qualquer um pode colocar na internet, eu peguei alguns exemplos de dispositivos orgânicos que são, não famosos, mas são um pouquinho mais fashion, assim, né, tem a parte de displays flexíveis, células solares flexíveis, o led flexíveis, etc. Isso porque, na realidade, as moléculas orgânicas, isso me dá só um gancho pra falar sobre isso, as moléculas orgânicas têm uma vantagem em relação aos semicondutores tradicionais, porque eles podem ser, de uma certa forma, processadas de maneira tal que você possa construir esses dispositivos em suportes flexíveis, em suportes que podem ser papel, materiais, qualquer tipo de material ou até flexível, plástico, metais flexíveis, um vidro mais flexível, etc. Coisa que isso é um pouco mais difícil quando você trabalha com semicondutores tradicionais, por ele razões, né. Então aqui é mais ou menos um dos pontos chamativos dessa área de eletrônica orgânica. A outra coisa é que, como eu falei, sendo eletrônica, você pode usar a eletrônica pra, teoricamente, fabricar qualquer dispositivo que a gente conheça e que usa corretamente, desde LED a laser, a transistor, memória, sensores, células fotovoltaicas e assim por diante. O que a gente, normalmente, investiga mais na nossa área, pelo menos no nosso grupo, é a parte de LED e a parte de transistores. De transistores, a gente vai falar um pouquinho mais hoje, mas antes de falar de transistores, eu devo falar um pouquinho do LED, porque, no caso do transistor, eu vou falar de uma classe especial dos transistores, que são transistores emissores de luz. Então, é uma combinação entre o transistor, o transistor normal, e o LED, que a gente já conhece. Então, vou abordar um pouquinho a parte de LED e depois, rapidamente, passo aos transistores. Isso eu sempre coloco, porque, como a Natália falou, a gente tem um Instituto Nacional de Eletrônica e Orgânica, que é espalhado em todo o Brasil. Tem vários grupos aqui, essa foi uma das últimas censos que a gente fez pra fornecer depois um relatório ao CNBG. É um Instituto Nacional que tem a coordenação em São Paulo, no estado de São Paulo, a vice-coordenação está comigo no Rio e tem espalhado vários grupos ao longo do Brasil. E aqui são, vamos chamar assim, o relatório das atividades de 2008 e 2014, que foi o último relatório entregue ao CNBG. Obviamente, como é todas as coisas que estão agora atualmente no Brasil, a gente agora tem muita dificuldade, porque o CNBG está com dificuldades financeiras, então toda essa parte dessa organização está com uma certa dificuldade. Obviamente, a gente fazia, por exemplo, um encontro anual e agora não dá pra fazer, e tem vários outros problemas. O que a gente faz na PUC? A gente, mais ou menos, tenta fazer um pouquinho de tudo isso que está escrito aqui, com mais ou menos sucesso, fazendo vários dispositivos, tentando usar complexo e derramadas, que é uma coisa que a gente começou com Weber e Cristiano na época da PUC. Algumas coisas, tipo conversores infravermelho visível. Tem uma colaboração com o pessoal do Ecuador, que é uma ex-aluna que agora está lá na Universidade do Quito, que trabalha somente com materiais naturais, e nesse caso esse material que deriva de um inseto que se chama cotininha. E ainda não tem resultados fantásticos, mas é uma linha de pesquisa interessante, porque usa materiais, como chamamos, Bergs, que não precisam, teoricamente, não precisam de solventes que podem poluir, etc. Usa somente água para fazer soluções, então isso faz com que as coisas sejam mais complicadas também. A gente também faz física básica com um estudo de mobilidade em semicondutores orgânicos. Esses dispositivos flexíveis, como a gente falou, temos um projeto aqui com Cristiano e Weber sobre uma parte de um substrato biocompatível. E é uma coisa que agora está um pouco parada, porque foi argumento de tese de um meu aluno, um sensor orgânico de campo magnético, então usando a magnetoresistência. Bom, então é toda a parte de materiais, a caracterização deles e os dispositivos finais, que são obviamente caracterizados também. A nossa infraestrutura é uma infraestrutura que algumas pessoas aqui já conhecem, a gente tem um sistema menor que aquilo que tem aqui o Cristiano e Weber, até para o espaço, porque a BUC não tem exatamente esse campus bonito que vocês têm aqui, que está um grande assim. Então a nossa sala é uma sala pequena, tem a possibilidade de fazer a deposição dentro da Globox, é um outro sistema que serve simplesmente para fazer outras deposições de firma por spattery ou por eletrobin. Algumas coisas de caracterização de laser que servem para aquelas medidas de mobilidade. E depois a gente recentemente adquiriu um sisteminho de 4 voltas, uma probe station, como se chama, para caracterizar os transistores. Porque isso aqui é, vamos chamar assim, um mast que você tem que ter, porque senão é difícil de caracterizar os transistores principalmente pelas baixas correntes que você tem que medir. E esse é o sistema novo que eu estava falando com o Cristiano ontem, que a gente está instalando exatamente nesses dias, que está dando uma série de ordem de cabeças, mas que permitirá ter duas Globox em vez de uma, sempre em um espaço verde. É tipo aquelas coisas que há nos aviões, vocês têm gaveta aqui, banheiro aqui, é tudo assim, ali dentro é tudo organizado dessa forma. Se entra uma pessoa, deve sair a outra, é assim por dentro. Alguns exemplos que o Cristiano e o Werber podem reconhecer, algumas coisas são mais antigas, outras são mais novas. A gente aqui tem uma série de OLED que a gente fabricou ao longo de todos esses anos, alguns até com o Werber e o Cristiano. Alguns transparentes aqui, aqui dá para ver alguns exemplos, aqui dá para ver como, exemplo aqui em vermelho, que são esses OLED, são transistores de luz, algumas coisas flexíveis, e isso aqui são transistores que a gente estava tentando fazer também, com um substrato de classe. Isso aqui eu já falei com alguns dos meus alunos, meus alunos detestam essa apresentação de OLED, mas eu gosto porque foi a primeira que eu usei muito tempo atrás e eu continuo usando isso. Eu gosto, é uma questão histórica. E essa é uma estrutura de OLED, só para dar uma ideia que o que a gente fabrica em arquitetura vertical, como se chama, ou seja, um dispositivo tem camadas sequenciais, uma acima da outra, e tipo um... um hambúrguer, um Big Mac, né? E você coloca uma camada em cima da outra e tem dois eletrodos, nesses eletrodos se aplica uma diferença de potencial e por um fenômeno que é chamado eletroluminescência, você tem, se tudo funcionar certo, uma emissão de luz que depende de várias coisas, inclusive da história do material, da combinação dessas camadas e assim por diante. Isso parece ser fácil, mas no final tudo isso implica uma escolha apropriada do eletrodo inferior, do eletrodo superior e uma série de pequenos detalhes que fazem com que as coisas sejam complicadas. A escolha de três camadas aqui não é uma coisa casual, é só para mostrar que, tipicamente, para ter um dispositivo eficiente, visto que estamos falando de semicomotores, você precisa de um material que transporte bem cargas negativas, um material que transporte bem cargas positivas e um material que seja muito bom para emitir luz. E todas essas características, esses vínculos, devem ser respeitados para que você tenha, no final, uma emissão de luz muito boa. E isso é para dar uma ideia do fato que o LED, sempre a gente fala que é um produto de nanotecnologia, por quê? Porque, na realidade, se você imaginar as camadas de um OLED aqui, que são, esse aqui é um transportador de cargas negativas, elétrons, uma matriz vermelha, verde e blue, ou outras camadas assim, se você colocar isso comparado com um fio de cabelo, que é isso aqui, toda a estrutura do OLED seria mais ou menos desse tamanho. Isso significa que as características de funcionamento do OLED são estritamente ligadas ao fato que ele é um dispositivo de nanotecnologia. Se você aumentar muito essas camadas, e fizer com que uma camada, por exemplo, aqui, de alguns nanométrios vire um milímetro, o nosso OLED não funciona mais, por razões de recombinação das cargas internas, essas cargas possuem só um caminho médio quando estão acopladas, muito pequeno, então, dentro dessa estrutura, as cargas sobrevivem somente por alguns nanometros, e isso faz com que toda a estrutura deve ser muito fina. Então, por isso que a gente chama que, tanto a eletrônica orgânica que usa o LED em geral, esse dispositivo são produtos de nanotecnologia. Bom, aqui, é só para entender um pouco como funcionam esses dispositivos e o LED em geral, vocês têm que imaginar que essa representação aqui é o homo e o lumo de cada uma das camadas que vocês viram lá. Aqui, em vez de três camadas, são uma, duas, três, quatro, cinco camadas, só que aqui eu não represento elas no espaço físico, onde, vamos chamar assim, eu estou colocando a dimensão física, mas aqui eu represento elas no espaço da energia, ou seja, do fato que eu tenho o nível mais baixo aqui, a banda de valência e a banda de condução. Isso porque a gente representa com este diagrama aqui? Porque, desta forma, a gente pode ver facilmente que o primeiro eletrodo que está aqui que deve injetar cargas positivas precisa, pode até dar um comentário, precisa praticamente injetar cargas positivas e que tenham o menor degrau possível para poder se deslogar ao longo dos níveis de homo até chegar no lugar onde lhe combinam com os elétrons que passaram para cá. Então, toda essa receita de cozina que faz com que, por exemplo, o metal de um eletrodo aqui e o outro eletrodo devem ser escolhidos de forma oportuna para que essas barreiras sejam as menores possíveis, de forma que eu tenha uma boa condução no interior do nosso dispositivo e outra coisa, as duas cargas cheguem aqui no mesmo momento, de forma a criar uma quase partícula que a gente chama de éxito e que aquela quase partícula que não tem carga, porque uma é positiva e uma negativa, então a carga total é nula, e que tem um tempo de vida, um tempo de percorrer essa parte aqui muito limitado. Então, essas duas cargas praticamente existem próximas só para a tração colombiana e essa tração faz com que elas podem se mover um pouco dentro do material, mas não muito, porque depois de um certo tempo ou elas se dissociam ou se recombinam. Então, isso faz com que as nossas camadas devem ser todas camadas pequenas para que essa quase partícula possa se mover. Aqui a mesma goza, mas eu coloquei essa imagem só para dar uma... serve essa imagem para uma goza. Aqui tem o cadodo e o anodo e aqui tem o processo praticamente de injeção tanto da carga negativa e das cargas positivas para chegar aqui onde tem a formação do éxito. Só que esse éxito, se entra muito em detalhe, ele pode ser um éxito de singleto ou de tripleto pelas regras da mecânica quântica. O éxito de singleto, ele pode tranquilamente passar para cá, nessa parte aqui e chegar a ter uma emissão de luz. Isso por quê? Porque o éxito de singleto, pelas regras de transição da mecânica quântica, pode realizar esse caminho aqui, fazendo com que ele recaia para ter fluorescência. O éxito de tripleto, ele não pode, teoricamente, fornecer emissão luminosa. Então, essa parte aqui é praticamente perdida. E eu não posso utilizar éxito de tripleto. Isso faz com que, das duas famílias de singleto e de tripleto, eu possa usar, teoricamente, só isso. Não seria tão grave se a percentagem de singleto e tripleto fosse favorável ao singleto. Mas na mecânica quântica isso não é. Isso é favorável mais ao tripleto. A gente tem 75% de probabilidade de tripleto e 25% de singleto. Então, é como se eu já, a priori, não pudesse ter uma eficiência muito grande no meu dispositivo, porque eu vou introduzir cargas, mas no final eu posso ter uma eficiência no máximo de 25%. Isso é válido, a não ser que eu use um truque, que é aquele de usar materiais que são chamados fosforescentes, que aí usam esse éxito de tripleto. Um minutinho que ele vai mudar. Isso aqui. Então, aqui tem um 25% de éxito de singleto, 75% de tripleto. Aqui tem todas aquelas coisas que o pessoal, de teoria, gosta para o spin simétrico e artisimétrico. Dá pra ver que são três probabilidades contra uma. E no final eu posso usar, se o meu material é fosforescente, centrado em detalhes aqui, eu consigo usar também esses éxitos. Então, com uma escolha oportuna do material que eu uso, eu posso tranquilamente, em teoria, ter uma eficiência do 100%. Não é que você chegue a essa eficiência, porque tem outras pernas. Mas, teoricamente, pelo menos isso não é proibido mais. Porque, usando o material fosforescente, eu consigo recuperar esses 75% de éxito. bom, isso depende de várias coisas, mas uma das razões fundamentais é que, quando, para poder usar esse éxito de tripleto, vamos chamar assim, é usar esses materiais fosforescentes. Que tipo de materiais fosforescentes é de usar? Tem que usar materiais fosforescentes, obviamente, sempre orgânicos, ou pelo menos que tenha uma grande parte de orgânicos. E nesse caso, eu aqui botei dois exemplos, que são sempre aqueles que até hoje são razoavelmente famosos. É um material que é esse PTOP, que é um material à base de gladina, que é um metal pesado, e aqui a base de iridium. Por que a gente usa, ou pelo menos os químicos usam metais pesados aqui? Porque, na realidade, esses metais, visto que tem um número Z muito alto, tanto a platina que o iridium tem Z bastante alto, na miltoniana da nossa interação spinódica que existe aqui, a gente consegue misturar o estado de dribleto e o estado de singleto da temperatura ambiente. Ou seja, esse Z aqui tem a ver com o número atômico da platina e do iridium. Então, se eu tenho esses metais pesados com um Z muito alto, eu consigo misturar os estados de dribleto e do singleto dentro desses materiais. E fazer com que aquela possibilidade de usar os 75% vire realidade à temperatura ambiente. E não precisar fazer coisas mais complicadas. Isso aqui é só para mostrar que é uma coisa fatiga usando determinadas moléculas. E me interessa porque, na realidade, aquele transistor que eu vou mostrar mais à frente, vai usar exatamente esse material aqui, que é o material verde, quer dizer, com emissão verde e a base de iridium. Qual é a dificuldade de usar esses materiais fosforescentes? Que esse material fosforescentes, aqui você vê que, como aquele outro esquema de bandas líquidas, eu tenho aqui o iridium. Só que o iridium não pode ser usado puro. Porque, por outra razão, se você fizer uma camada somente dele, ele não funciona muito bem. Então, eu preciso fazer algo que é chamado dopagem física. Eu preciso usar uma matriz e ele usá-lo como dopante. E realizar uma coisa que é chamada codeposição, que está mais ou menos representada esquemaneamente aqui. Eu deposito, simultaneamente, dois materiais, um material que é a matriz e um material que é o dopante. Dopante porque, realmente, tem uma pequena percentagem. Por exemplo, nesse caso do iridium, é simicamente 7% em peso. Então, você tem 7% dele como dopante e o resto é somente matriz. Além disso, ele deve respeitar outras características. Por exemplo, a matriz deve ser escolhida de forma tal que a emissão da matriz seja coincida um pouco, ou pelo menos uma grande parte, com a absorção do nosso dopante. A absorção óptica de forma tal que eu possa usar a matriz como se fosse um transferidor de energia. A matriz me transfere energia do sistema matriz para o sistema dopante e quem depois vai emitir luz é exatamente o dopante. Falando dos colegas, agora passo rapidamente ao transistor. E aqui, soma que estão históricas. Isso aqui foi o primeiro transistor desenvolvido nesse laboratorio da Bell, né? Em 1947, essas três casas depois dividiram nove. Esse aqui é grande. Eu coloquei ao lado, aqui embaixo, uma das últimas coisas da IBM que mostra o tamanho de um processador onde tem 30 bilhões de transistores. Isso aqui é grande. Se vocês vão no museu nos Estados Unidos, mostram que é mais ou menos da altura desse microfone, essa estrutura aqui, né? E eles dá pra ver aqui que estão olhando com uma lupa aqui, mas a estrutura está aqui embaixo, bem grandona, né? E os transistores, que eles se chamam efeito de campo, que são chamados FET, né? Então, tipicamente, essa estrutura, quando são aqueles de potência, que é o pessoal que faz eletrônica conhece, né? E o transistor é usado pra quê? O transistor é usado tanto pra chaveamento, tipo on-off, que para, por exemplo, amplificação. Então, eu uso o transistor na eletrônica, tipicamente, pra essas duas funções, né? Então, eu tenho uma briga com esses caras, porque um não tinha inventado isso, depois foi demitido, depois foi contratado de novo, né? É uma história até interessante. Aqui, muitos de vocês, acho que a grande maioria, nem viu esse troço aqui funcionar. Essa era a televisão quando eu era criança, e essa televisão era a válvulas. Ou seja, aqui dentro não tinha transistores, mas tinham esses tubos aqui, que é o antenado, ou a pré-história do transistor. Hoje, a gente usa isso aqui na mão, isso aqui pesava uma tonelada em relação a isso. Mas aqui é só pra mostrar o princípio de funcionamento do transistor. Aqui tenho essa mesma válvula aqui, né? Que está apresentada aqui. Como é que funciona o transistor? Funciona como uma válvula, no final das contas. Você tem um fluxo aqui. Se você, o transistor é fechado, e isso aqui, imagina que seja a base, que a gente vai chamar ela de base. Aqui é um eletrodo, aqui é o segundo eletrodo, aqui é o terceiro. Esse eletrodo aqui controla o fluxo, né? Nesse caso de água. Se eu fecho, o transistor está fechado e funciona como switch off. Se eu abro um pouquinho, ele me controla o fluxo. Então, funciona exatamente como um controlador do fluxo de água. Se eu abro completamente, switch on, ele está aberto. E aqui dá pra entender com a válvula muito facilmente, porque eu tenho um filamento que emite elétrons, que dentro de um válvulo aqui dentro, chegaria tranquilamente no anodo que é positivo. Só que se eu coloco uma grade aqui, né? Essa grade, se eu faço, se eu aplico aqui uma tensão negativa, ou zero, ou positiva, faço com que os elétrons que saem daqui possam ser bloqueados ou não por essa grade aqui. Então, eu posso controlar o fluxo de elétrons aqui dentro, usando esse gate aqui. Um sistema muito fácil pra controlar agora, né? Por que é importante o transistor na eletrônica orgânica e, no final, o transistor emissor de luz? Por que todas as, todos os celulares que vocês têm, os smartphones que usam, utilizam OLED, Samsung, LG, agora também a Sony começou a usar isso. Eles usam uma coisa que se chama matriz ativa, né? AMOLED é a Atic Matrix OLED. E essa matriz ativa significa que cada pixel, cada pontino que tem um OLED, deve ser ligado e desligado individualmente. E ali tem um transistor. Aqui, como vocês olham, tem transistors e OLED que está aqui. Então, cada transistor, que está escrito aqui, driver, que ele está fazendo com que isso ligue ou desligue, ele é para um determinado LED. Só que, até hoje, tudo isso é inorgânico. E só isso é orgânico. Então, tem um híbrido, na realidade, nos nossos smartphones. A ideia é integrar tudo em um único dispositivo que faça as duas coisas, que possa ser um transistor e, ao mesmo tempo, um emissor de luz. E com isso você, primeiro, realiza um dispositivo que é autenticamente orgânico e, segundo, elimina um monte de problemas de conexão entre esta matriz e esta matriz aqui, né? Isso, na teoria, claro, vai chegar lá, independente, né? Então, primeiro, vamos ver como funciona o transistor orgânico. Então, aqui, com o transistor, a diferença do OLED e do diodo, é um dispositivo de três eletrodos. Então, aqui eu tenho um eletrodo aqui, um eletrodo aqui e um eletrodo aqui embaixo. Esse será o eletrodo, será o eletrodo de porta, que é aquilo que controla o fluxo de corrente dentro desse canal que vai estar aqui. Se eu não faço nada, nada acontece. Ou seja, não tem passado nenhuma corrente. O que eu quero é que passe uma corrente desse eletrodo para esse eletrodo aqui, tá? E esse aqui vai me controlar quanta corrente eu deixo passar. Você já vê aqui uma diferença brutal entre esse dispositivo e o dispositivo OLED. Ou esse dispositivo é um dispositivo de geometria horizontal. O outro é na vertical. E isso faz com que um monte de coisa muda. Porque esses eletros, para passar daqui a aqui, percorrem uma distância da ordem de alguns micrómetros. Contrariamente ao dispositivo vertical, que percorre uma distância de alguns nanômetros. Sim, pode ser 200, 300 nanômetros, mas isso aqui pode ser até 20 microns, 15 microns, 5 microns. Depende da largura desse canal que está ali. Pode fazer tuns, tuns, tuns vários, porque aí a gente ganha tempo. Até ver uma animação liga. Então, quando eu aplico esta tensão aqui, veja que isso aqui é como um cabacidor. Então, se aqui tem um isolante, e esse, imagina um cabacidor normal, né? Você tem duas placas, no meio um dielétrico. E quando você aplica uma certa tensão, porque essa aqui também está conectada à terra, né? Quando você aplica uma certa tensão, o que acontece? Que você polariza esse dielétrico. E aqui aparecem cargas positivas e aqui cargas negativas. Só que essa carga negativa aqui, desculpa, carga positiva, abre, como a gente chama, um canal entre esse eletrodo e esse eletrodo aqui. Então, abrindo esse canal, eu consigo fazer passar corrente aqui. Eu consigo medir uma corrente que se chama IDS. Ou seja, nesse caso é Dreno, Drain Source, né? Que seria a fonte e o dreno. Então, eu consigo ver essa corrente. Então, o que acontece? Por diferentes tensões de porta, eu tenho mais ou menos corrente que passa nesse canal. Esse é o princípio de funcionamento de qualquer transistor, e no caso do transistor orgânico, também. O semicondutor aqui é, obviamente, para abrir esse canal aqui, é um semicondutor tipo OP. E aqui o isolante, que também é um isolante que deve ser escolhido muito oportunamente, né? E a gente vai ver isso rapidamente. Outra coisa é que eu posso trabalhar com várias estruturas de transistores orgânicos. cada uma tem um nome que vai dar para entender facilmente. Uma se chama top gate, bottom contact. O que significa? Aqui a porta, o gate está para cima, top, e os contatos estão embaixo. Esse é top gate, top contact. Então, significa que a porta está em cima, mas os contatos também. E assim por diante. Qual é a estrutura mais simples para nós? Porque depende também do que você tem como infraestrutura no laboratório. A nossa estrutura simples para poder trabalhar essa aqui. Por quê? Porque esses dois eletrodos são os primeiros a ser depositados no substrato. Depois você tem o semicondutor orgânico, que você deposita em várias maneiras. Depois você tem um isolante, que também não é tão difícil de depositar. E no final, você coloca o seu último eletrodo em cima, que vai estar em cima do isolante, que por isso é também mais simples que colocá-lo, por exemplo, em cima de um dispositivo, ou um semicondutor orgânico. Esses são as curvas, para quem já viu curva e transistor, essas curvas são, típicamente, curva e saída de um transistor. Aqui tem a tensão VDS, que é a tensão entre drain e source. Aqui há esse top contact. É diferente da gradiomania, mas só para entender. Essa é a largura do canal, essa é a extensão do contato. Você tem drain, source, que seria esta tensão. E aqui a corrente, a corrente daqui para cá. E por que tenho várias curvas? Porque é uma para cada tensão de gate aqui embaixo. Então, quando eu estou com uma tensão zero, não tenho nenhuma saída, porque ele não tem canal aberto e assim por diante. Cada vez que eu aumento a tensão de gate, eu consigo ter mais saída. Veja aqui. As tensões, só um minutinho atrás, as tensões são altas. Isso é importante porque depois eu vou falar uma coisa sobre esta tensão. São tensões ainda da ordem de 80, 100 volt, 80 volt, porque realmente aqui temos um isolante e o sistema do transistor é diferente daquilo que eu falei de um OLED. Nós temos dois regimes aqui. Um regime linear e um regime de saturação, saturação aqui. E em cada um desses regimes eu posso usar uma expressão, uma expressão que é tirada da eletrônica tradicional, mas que é interessante porque possui a mobilidade das cargas. Então, o transistor, não é aqui o argumento desse seminário, mas o transistor pode ser usado, e é realmente usado, como uma ferramenta para medir mobilidade dos semicondutores orgânicos. Então, se eu fabrico um transistor, não somente fabrico um transistor para usá-lo como transistor, mas posso fabricá-lo para, por exemplo, saber qual é a mobilidade da garga do semicondutor orgânico. Então, posso tirar esta garga, esta mobilidade, tanto no regime de saturação e nesse regime aqui, que é chamado de regime linear. Tem uma outra curva que se usa muito, que é a curva chamada de transferência, porque, na realidade, ela coloca a corrente sempre entre os dois drain source, mas aqui, em vez de ter a tensão drain source, tem a tensão gate source, que é a tensão que você aplica no gate. Essa curva é interessante porque você vê que aqui o transistor é em estado de off, ou seja, ele está desligado, eu não tenho canal formado. Quando começa a aumentar a tensão de gate, ele forma o canal que vai depois aumentando a corrente. Então, eu posso definir, essa é uma definição. Colocando uma tangente aqui nesta curva, isso aqui me define aquilo que é chamado tensão linear, que é a tensão pela qual eu posso definir a abertura do canal dentro dessa estrutura de transistor. E daqui também posso dirá, de novo, a história da mobilidade. E essa tensão de threshold, na literatura, é uma das coisas mais procuradas para ser a mais baixa possível, porque esse transistor, se deve funcionar em dispositivos de bolso, não pode ter 80 volts, devem ser coisas mais baixas. 2, 3, 5, 10 volts no máximo. Eu acho que de vez em quando o computador fica descansando. Bom, então, aqui é um resuminho daquilo que eu falei aí, simplesmente mostrando a estrutura vista em 2D e 3D, que é um pouquinho mais complexo assim. E aqui só para mostrar porque nas curvas de saída eu tenho esse comportamento assim, né? No início, quando eu estou no regime linear, tem um canal que é formado aqui, é pelas condições de formação do canal. O canal é praticamente uniforme em toda a extensão aqui de cargas. Eu tenho cargas que passam daqui para cá. Então, se eu aplico 1 volt, passa uma certa carga. Se eu aplico 2 volt, linearmente passa mais carga. Quando eu continuo aumentando essa tensão aqui de gate, vai chegar um momento que, pela polarização desse dreno com a fonte e da porta com o dreno, vai chegar um momento que o canal se deforma e faz com que tenha uma característica que se chama pinch-off. Ou seja, este canal, em vez que está uniforme, ele fica com essa forma aqui. E nesse momento ele começa o regime de saturação. significa que, apesar de aumentar a VDS, eu não consigo ter um igual número de gargas que passam. E continuando a aumentar a tensão de gate, esse, vamos chamar a sexta parte, onde não tem canal, fica ainda maior. E aí eu entro no regime próprio de saturação. Então, isso é rapidamente, sem entrar muito em detalhes, como funciona e por que as curvas de saída do transistor, o efeito de campo são assim. O que é um OLED? Um OLED é uma junção de um OLED com um OLED. Ou seja, eu tenho um transistor orgânico que deve emitir luz. Isso faz com que a coisa se complique ainda mais, porque eu devo ter tanto os vínculos relacionados com o transistor, que aqueles relacionados com o OLED. Por exemplo, eu não posso ter mais um semicondutor orgânico sozinho que faça tudo, porque lá eu precisava só de uma coisa que conduzisse a eletricidade. Aqui eu preciso que, além de conduzir a eletricidade, ele emita a luz. Então, tipicamente, eu preciso de um material que, ou dois materiais, um material N e um material P, ou ter, eventualmente, um material que seja, como se chama, ambipolar, que possa funcionar tanto como P e como N, o que é muito difícil de encontrar. São pouquíssimos materiais que têm essa característica. Aqui não vou entrar nesse detalhe, mas é só para dizer que as curvas e as fórmulas se modificam um pouquinho, mas sempre também com esse sistema eu posso determinar a mobilidade, ou dos elétrons, ou dos buracos. Sim. Eu não vou demorar muito, tranquilo. Porque lá tem números que vão diminuindo até 5 minutos, depois está escrito, acabou, basta, vou começar a jogar batalha e assim por diante, sabe? Porque você não vê o que alguém escreve lá. Então, qual é a diferença entre OLED? Aqui eu boto assim, OLED versus OLED, né? Esse OLED, que é uma estrutura tipicamente vertical, onde tem a luz que sai para cá, e essa é a estrutura de um OLED, onde a estrutura é tipicamente horizontal e onde a luz aparece no canal. Isso, vocês vão ver, que faz uma diferença brutal e interessante, porque eu consigo, eu posso mudar a região de recombinação no canal, eu posso mudar a recombinação dentro desse canal e fazer com que a luz apareça, em senso, aqui, 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 aqui. Eu posso mover essa luz dentro do canal, em teoria. Não é tão fácil, mas isso é factível, né? E aqui a diferença entre um OLED e um OFET, lá ela é com OLED, isso aqui é a estrutura do transistor simples, que eu falei antes, e essa aqui é a curva de transferência, aqui não tem o canal, aqui tem o canal, e essa é a estrutura de um OFET, de um OLED, ou seja, um transistor emissor de luz. Vejam que aqui eu não tenho só uma carga, um tipo de carga, mas devo ter dois tipos de cargas, positivas e negativas, e a forma da curva de transferência muda, porque aqui eu tenho um comportamento para cargas de um certo tipo, positivas, e um comportamento para cargas negativas. E esse mínimo, que é onde acontece a luz, a emissão de luz, muda em função da tensão BDS. Então, eu posso mudar para cá ou para lá, esse ponto de recombinação, que é a zona, a região de recombinação das cargas. Aqui é o exemplo que eu estava mostrando, esse aqui é o cara que fez esse em 2006, você vê que para uma certa tensão que aumenta, eu tenho a iluminação aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui. Veja que essa imagem é mostrada no microscópio, porque ali tem um aumento, que aqui ele não colocou na publicação, mas esse canal aqui é da ordem de 70 micro. Então, é uma coisa que no olho você vai ver sempre o mesmo lugar iluminado, é difícil de ver se ela está aqui ou está aqui, mas se você botar no microscópio, você vai ver como ela se mexe. Aqui tem uma coisa interessante, a parte da distância, tem a eficiência quântica desse dispositivo, que é o número de fotos dividido por um número de elétricos, como você pode imaginar. Então, tem a possibilidade de medir a eficiência quântica do dispositivo. Bom, quantos OLEDs, que tipo de OLEDs eu posso fabricar? Monogamada, que é isso aqui, que tem só uma gamada, impossível praticamente de fabricar, porque esse semicondutor orgânico deveria ser emissivo, transportador, deveria ter também uma estrutura de níveis muito perfeita para poder ser bom para a drive, a fonte, a source, a drain, a source, então é muito complicado. Bigamada, que é um pouquinho mais simples, porque eu tenho, além do dielétrico, tenho duas, dois semicondutor orgânicos, um que pode ser só para transporte de garga e o outro para transporte e regombinação, e o melhor dos mundos é ter um trigamada, onde você tem um transportador de buracos, um transportador de elétrons e uma regombinação, mas vejam que são sempre estruturas horizontais, então as cargas positivas vêm para cá, as negativas vêm para cá e também se encontraram aqui. Só que, como eu falei, tudo isso deve respeitar um monte de vínculos para ter uma ótima entrada aqui de elétrons, uma ótima entrada de buracos, isso aqui deve estar alinhado, essa camada emissiva deve estar com o homo praticamente igual a esse, e com o lomo praticamente igual a esse. Então é uma coisa muito complexa para realizar, né? A gente escolheu essa aqui porque é um pouquinho mais simples, esse aqui realmente a gente tentou, mas é bem mais complicado. Então, os requisitos, tem requisitos para qualquer coisa, para dielétrico, para semicondutor e para contatos. Até o dielétrico, que lá está escrito dielétrico e você pensa que pode botar qualquer coisa, é muito complicado para colocar, tem várias restrições sobre esse dielétrico, né? Aqui está escrito lá, corrente de fuga, por exemplo, que é a corrente que você não quer que exista. Eu vou mostrar para vocês, o semicondutor deve ter tudo aquilo que eu falei, e aqui boto alguns exemplos, o mais usado como dielétrico é o BMMA, que virou moda agora no Brasil, tanto é que tem que tomar cuidado para comprar agora o BMMA, porque o pessoal pensa que você vai fazer outras coisas com ele, mas é o mais usado, só que ele não está entendendo, é o Dr. Bumbum, você lembra? Então, esse aqui é o BMMA, mas é sério, porque agora tem que tomar cuidado, porque isso aqui tem que dizer para que você usa isso. Isso aqui é um semicondutor ambibolar, isso é interessante, é um dos poucos polímeros que funciona tanto para elétrons que para buracos, e depois os contatos são aqueles de sempre, ouro e prata. Esse é como ele constrói o nosso OLED. Então, tem o HITO, o dielétrico, que você vai ver que vai ser PMMA, mas a gente usou também o poliuretano, como é novidade. Aqui tem um dos outros transportadores que se chama C8BTBT, que é outro polímero, e aqui tem a nossa matriz, que eu falei daquela história dos fosforescentes, aqui eu tenho uma camada que é dopada, tem um material fosforescente e uma matriz, que é esse TCTA, que serve para emitir no verde ou no vermelho. Isso aqui é verde, isso aqui é verde. E aqui tem o sistema de padras e aqui a nossa máscara, que a gente usa para fazer o nosso transistor. Então, essa estrutura de interdigitado, como a gente fala, que seria mais ou menos assim, é útil porque você consegue aumentar o L de 70 micro. O L é essa distância aqui, desculpa. Essa distância de 70 micro é essa. Mas o W, que seria o comprimento, ele aumenta porque você tem todo esse comprimento aqui. Então, em uma estrutura pequenininha, você consegue aumentar isso. Sim, já sei. Aqui é para caracterização, eu falei, esse monstrinho aqui serve para caracterizar o nosso alerta. De elétrico. O PMMA precisa ser tratado termicamente para ele ficar compacto e ter poucas fugas de correnta. Aqui é um exemplo dos vários que a gente está pensando. O que é a fuga de corrente? Eu quero que a corrente passe desse eletrodo aqui para esse eletrodo aqui. Eu não quero que a corrente passe daqui para cá embaixo. Essa aqui seria uma corrente de fuga. Mas se esse de elétrico é uma porcaria, eu tenho essas correntes aqui e o meu transistor não funciona. Então, aqui esses pontinhos brancos são defeitos no PMMA, que não foi tratado termicamente. Quando você trata termicamente no PMMA, a rugosidade muda muito. muda de um fator 10. Tem a corrente de fuga que aqui passava de 5 nA por milímetro quadrado em 0,7. E pode ser melhorada ainda. Tem toda uma técnica para melhorar, colocando mais tempo no forno, etc. Esperando mais tempo para fazer com que ele fique mais compacto. Essas são as figuras da nossa curva de transferência. Aqui em logaritmo, então, tem uma parte que diminui e uma parte que aumenta. A parte, essa aqui, é pior que essa porque esse material em particular não é tão bom ambipolar como o outro que tinha mostrado. Então, ele funciona melhor para um tipo de carga que para outro. E as curvas são curvas de transferência níveis com tensões sempre altas, 100, 40, 80, 60 volts. E aqui a gente consegue medir também a mobilidade e aqui tem a potência, a luminosidade. Ou seja, aqui eu estou medindo em microwatts o que está saindo desse OLED. E aqui você vê, quando... aqui você vê um pouco mal. Quando você aumenta a tensão de 70 a 100 volts, a tensão de gate, você vai ver que começa todo o canal a ser iluminado. Ali, no outro que eu tinha mostrado, o canal era simples, era assim e você via ele mudando. Aqui não, o canal é tipo uma cobrinha. E aí, segundo quanto a tensão você coloca, o canal aumenta. Aqui é só para comparar a fotoluminescença, a eletroluminescença do material, para mostrar que realmente a gente está vendo o que está sendo... ou emissando aquele material. Quando a gente conseguiu, depois de um monte de trabalho, realizar aquele OLED, que é um OLED já conhecido na literatura, a gente pensou, em vez de trocar o material orgânico, que era complicado, porque não existem muitos materiais que podem ser usados, mudar o dielétrico. E a gente usou o PU, que é o poliuretano, que todo mundo achou esse meio conhecido, mas esse aqui acho que todo mundo tem em casa. Então esse aqui é um tipo de poliuretano e a gente descobriu que existem um milhão e meio de tipos diferentes de poliuretano. Por que veio na cabeça isso? Porque a gente tinha trabalhado com poliuretano para um transistor, que, por caso, a gente descobriu, isso realmente foi casual, que em vez de usar PMMA, se eu usasse poliuretano no lugar de PMMA, o nosso transistor funcionava com tensões muito baixas. Em vez de funcionar com 40, 60, 100 volts, a gente já trabalhava com 4, 5, 100 volts. E esse era muito importante, por isso que a gente até publicou o artigo e veio, e viu que ele funcionava com, olha aqui, tensões da ordem de 4, 5, 8, 10 volts. Então a gente falou, bom, por que não usar o poliuretano também para o OLED? E aí a gente fez exatamente isso. Isso aqui é o OLED com poliuretano, porque na emissão verde tem uma saída aqui de luz, aqui as curvas que são bonitinhas. A VDS continua alta, mas a VGS é 6, 7, 8, 9, 10 volts, exatamente como aquilo que a gente esperava. A explicação disso ainda não está clara, a gente tem algumas ideias, mas não é ainda 100% conhecido isso. Outra coisa importante é que, usando esse poliuretano, a mobilidade do semicondutor orgânico aumenta um pouquinho na interface. Então isso também cria uma certa vantagem. Isso aqui é a mesma gosa, visto sempre aqui, o dispositivo já estava com um contínuo aqui, essa aqui é uma sombra da ponta que está fazendo a medida, e aqui em vermelho, que dá para ver menos, mas a gente só mudando o elemento fosforescente, em vez de emitir no verde, emite no vermelho. E aqui as características, aqui tem a mobilidade, com esse CO2-BTBT mais gas, a tensão de threshold, que seria a tensão linear, e aqui a eficiência que ainda é baixa, mas está, você vai ver numa escala de tempo, que vai mostrar que não está tão absurda. Veja que aqui a gente consegue potências que dá para ver a olho nu, coisa que no início dos tempos, quando a gente começou era impossível, agora já consegue ver com luz ligada, olho nu. E a eficiência, tente lembrar esse 0,5%, porque eu vou mostrar mais ou menos o estado da arte deles agora. Então, até maio deste ano, foram publicados somente 300 trabalhos sobre oeletes. Ou seja, é um assunto que não é porque é pouco importante, mas porque realmente é muito crítico o funcionamento desses materiais, desses dispositivos. São dispositivos difíceis a ser construídos, a fabricados, e a escolha dos materiais ainda é complexa. Então, vejam, começaram em 2003, quando foi publicado um dos primeiros artigos, até hoje, a gente passou de uma eficiência de 0,75 aqui, 5, 3,3, depende do material que se usa. Então, a gente, sim, claro, está com 0,5%, mas não é tão absurdo dos outros que estão com 3 ou 4%. Então, uma ordem de grandeza baixa. Como está escrito aqui, apesar da grande complexidade, ele é considerado um estudo importante, porque a ideia exatamente é combinar as vantagens de um transistor orgânico com aquela de um emissor orgânico. Bom, aqui os agradecimentos típicos para todas as pessoas com quais a gente colabora, em particular aqui o Cristiano, o Herber, e um monte de gente aqui. Aqui tem os alunos, alguns que já acabaram, outros que estão ainda com a gente. Todas as agências de fomento aqui, o nosso INEO, o CAPS e o Faberge. Obrigado.